Olá pessoal do canal de Johnny da Silva Cavalho o jogo que vou julgar agora estão vendo é o grandurismo 6 eu comprei um carro de 4 milhões e 200 mil créditos carro muito caro mas eu consegui dinheiro na raça vou comprar esse carro vamos na concessionária vamos lá vamos para Toyota vamos escolher quem escolher esse carro aqui Toyota e é Minolta Toyota 88 CV comprar esse carro aqui comprar esse carro aqui sim senhor esse carro é top é esse carro vou comprar Toyota Minolta vou comprar esse carro aqui ó que lindo carro lindíssimo eu consegui créditos na raça eu várias vezes passando aquela pista lá do comovento muito trabalho mas consegui vamos comprar um dos carros vamos buscar o Itama comprar o Neto na ferra vou nessa na ferra ficar o top sim comprei o carro vamos dar uma corridinha aqui na corrida não eu vou fazer umas alterações no carro vamos fazer umas alterações no carro vou fazer umas alterações aqui diminuir diminuir o carro Vou equipar. Olha aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aqui Muita velocidade No máximo Fazer um teste Vamos no teste Com o vento É aqui Vamos nessa No teste Ficado 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 Um peixe básico 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 Vamos lá. Acho que não tem nada a ver. Acho que tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, gente. Basicamente isso. Vou abrir um carro novo. Basicamente isso. Estou preparado pra correr. Deixa eu ver aqui. Entra. Não vou correr não. De novo não. Fiz errado aqui. Vamos ver aqui. Mimota. Toyota. Tô com ele agora. Aqui tem 700. O PP. Aqui é 750. PP. Vou chegar em primeiro. E no campeonato mundial GT. É 750. PP também. Basicamente isso. Então. Só isso. Que Deus abençoe. Que. Que possa. Deus ajude. Que eu consiga. Fazer o final desse jogo. Do Grandeurismo 6. Jogando o campeonato mundial do GT. Consigo zerar esse jogo. Pelo amor de Deus. Eu já consigo zerar esse jogo aí mesmo. Eu vou zerar sim. Se Deus quiser. Então. Obrigado. Teste até aqui. Eu abençoe vocês. O lema do canal é. Jogue gaming para a grória de Deus. Jogando no. Playstation 3. Jogando no Grandeurismo 6. Esse jogão. Da hora. É isso aí. Se você gostou desse vídeo. Pode apertar aquele botão joinha. Aquele botão gostei. Se você gostou desse vídeo. Se quiser me acompanhar. Meus próximos vídeos. Se inscrever no meu canal. O canal do Johnny.